Olá, sou o Boletim do Tempo para a Redação Informativa, com a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta sexta-feira o tempo segue instável durante boa parte do dia, aliás. A quantidade de nuvens aumenta e podem até ter períodos de sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva isoladas durante todo o dia em todas as cidades. Essa tendência deve se repetir no final de semana, com assento até um aumento nas chuvas no sábado e no domingo. Mas esse é assunto para amanhã, para a próxima previsão. Por hoje, então, para sexta-feira é isso. O dia pode amanhecer com sol em algumas regiões, mas a nebulosidade aumenta durante o dia e pode chover a qualquer momento. Certo? Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na região? Em Lajeado, o dia amanhece com sol e bastante nuvens. A mínima é de 23 graus e a máxima chega aos 31 graus à tarde. Em Arroio do Meio, o dia também começa com sol e bastante nuvens e pode chover já nas primeiras horas do dia. Mínima é de 22 graus e máxima de 29 graus em Arroio do Meio nesta sexta-feira. Nós vamos ficando por aqui com o Boletim do Tempo. Nós retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. Até lá! Mínima é de 22 graus.